Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL